E aí pessoal, tudo bom com vocês, Leozinho na área, novamente pra mais um react. Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Vocês me pediram pra tá vendo, e eu vou tá vendo, é claro né filho, vocês pedem, eu faço. Não, mas não venha pedir mamada, por favor, não quero, eu não resisto. Bom, mas vamos ver aqui, mano, quem quiser me seguir na Twitch, o link tá aí na descrição, tá ligado? Tá tendo live todo dia lá, só não teve ontem e provavelmente não vai ter hoje. Mas é porque o meu PC chegou, mano, eu falei pra vocês que o meu PC tava chegando, tá ligado? Aí nesse dado momento ele tá aqui do meu lado direito, eu tô formatando ele. Foi, tipo, ele já deu muito problema já, mas é por conta que eu sou animal e na montagem eu errei algumas coisas, só que agora tá dando certo. Mas vamos ver aqui o vídeo então, tentando desenhar animes, vocês me pediram, tamo aí. Cara, esse é um pinto, esse é o pinto mais feio que eu já vi. Cara, esse é um pinto? Ó, seguinte, o desafio de hoje vai ser redesenhar personagens de anime. Quem vê anime aqui? Primeiro desenho. Começa o Miguel. Eu escolhi pra gente desenhar. Polpo! Meu Deus, que bicho feio, mano. Esse bicho aí é difícil. O Polpo tem cabeça de escorredor de macarrão, mano. É aquele maluco lá, o chapéu daquele velho que fala... É o pacífico, sei lá, mano. Eu tenho medo daquele velho, eu acho que ele é parente do Nilson Isaías. Eu acho que é o Nilson Isaías. Eu tenho um... É igual, mano. Eu achava que era o Nilson Isaías na primeira vez que eu vi. Mano, eu tenho uma figurinha de Nilson Isaías assim, com um pintão, tá ligado? Pinto pau duraço. Do nada, mano. Depois de comer slime. Mano, olha o do... Aí, pô. Tá ficando bom, porra. Olha o doido. É, mano. Parece que... Tá doido, palhaço do IBD. É o palhaço do Brasil. Tá derretido, velho. O balde, olha isso. Ah, mas eu não tenho noção de... Olha o tamanho disso aí, Miguel. Tá aparecendo, mano. Tá, porra. Na hora aí. Eu não vi isso, agora que eu vi, mano. Não vai dar certo, não, cara. Um casco de tatarugueiro com cogumelo saindo pra fora. Pode escolher, mano. Nossa, você ligou, deve ser virela. Por que todo o desenho meu parece um Turma da Mônica, mano? Mas, porra, esse Turma da Mônica aí, mano. Caralho. Turma da Mônica jovem. Nossa, o olho desse vídeo é maligno, dois anos. Do cão. Ah, mano, meu boneco botou Botox na boca, velho. Botou Botox. Olha, meu Poupo tá parecendo o Pouro. É o Pouro. Não consigo entender como é que funciona o dimensionamento dele. Ele tá dando cor, Miguel, velho. Agora que eu vi, o que o Miguel tá fazendo em Greenbirds? Caralho, ele tá invadindo até minha tela, mano. Eu tô fazendo as linhas de expressão. O cara tá fazendo o Goku. Tá expressando pra caralho. Parece que o meu tá pensando, ele tá fazendo aquele simbolo. Ah, sim. Parece que ele tá dando dedo no meio. Ah, parei. Eu jurava que ele tava, mano. É mesmo. O Miguel tá nem pra botar na thumbnail isso aí, mano. Cara, você não feria essa porra, velho. Nossa, mó gordão o Poupo, né? Não tinha reparado, mano. Eu tinha mesmo, não. Será que eu consigo? Ah, consegui. Olha lá. Mano, Miguel tá muito feio, Miguel. Me desculpa. Mas tá horroroso, mano. Mano, provavelmente isso aqui é verde. Não, eu quero que se foda vai ficar assim. Não, isso é simbolo. Ah, então eu acertei. Aquilo ali é roxo ou é azul? Ou as bordinhas? É roxo, né? Tua borda tá roxa? Caramba. Caralho. Eu não tô gostando. Eu vou tentar colocar a cor de pele. Vamos ver. Meu Deus. Mano, não, pode ser malucado um palhaço mesmo, mano. Eu sabia. Caralho. Eu sabia que eu sabia, mano. Para de ser daltônico, Miguel. É só ver direito. Olha o Poupo do Ícaro, mano. Tá muito bom. Posso fazer barulhinho de sexo no seu vídeo? O que é isso? Tá, tenta. Bom. Cara, é igual. Ai, que o Miguel não tranca. Parece eu fazendo sexo. Ah, meu Deus. Essa era a piada dessa mesmo. Aqui, ó. Caralho, tá violenta essa aí. Para mim, parece aqueles caras que fazem escultura de balão. O olho tá amarelo do Miguel. Agora que eu vi isso. Mentira. É mentira. O Dúnker tá tomando Coca-Cola? Não, é vermelho. Mas tá numa latinha? Não, é porque eu consegui de cinza. Mas desenha uma latinha? Eu tô gostando, mano. Tá tomando Brahma? Poupo, tomando Brahma. Boto nos comentários. Segundo desenho. Ó, esse aqui nem é difícil, hein? Ah, o segundo. Ah, tá. Isso aí é fácil. Sou o Jabói. Sou o Jabói em Pili-Hou. É o Cacá. Pili-Hou. Pili-Hou. Mas falava na minha boca, não. Eu falei em Pili-Hou. Ô, Icarus. Um dia você já usou drogas? Não, não. Pretende? Não, graças a Deus não. Sou de Deus. É de Deus. O amor, né? O amor. Caralho. Eu não quero viver num mundo que tem um pensador desse negro. A minha é cocaína. Vou fazer começar pelo cabelo. Xuxa. Tá, não. Aí o maluco só corre. Acho que ele foi inspirado no super. O Duícaro tá aparecendo. Já sonhou com esse homem. O Jabói a Penerroa aí, ó. O Jabói a Pili-Hou. O meu tá muito merda. Tá aparecendo um desenho que eu fazia para a criança. Não era fácil, boy. Mano, então tá aparecendo um carro do caos. Mano, eu desenhei melhor o corpo do que isso aqui. Acho que o que tá faltando no meu é cor. Os traços lembram. Os traços tá lembrando. Ó. Ah, Miguel. Agora sim é um ca... Ah, não. Isso aí não. Agora sim é um clima. Isso aí é mentira. Miguel, como é que você errou o branco? Porque isso não é um branco branco, sabe? É o quê? É um branco azul isso aí. É. Ah, vá à merda, né? O bom que eu ficar aqui avalendo a porra do desenho, mas se eu fosse desenhar, eu ia fazer os sticks, hein, mano? Não interesse. Pera aí. Nossa. Mano, Miguel pintou tudo. Por que o nariz do Dumuio tá, tipo, muito para a esquerda? Mano, é de decepto. O cara fez uns detalhes. Caralho. Ei, mano. Ei, mano. Como foi? Sai daí, cara. Tira a rola do negócio. Para, mano. Dezinha a rola na cara do boneco. Porque o tio do Miguel tá com... Meu Deus. Quem fez o pinto ali? Boto nos comentários. Tá, bora avaliar, mano. Putz. Mano, o do Ícaro tá muito bom. Mas o quarto. Puta que pariu. Tá muito bom, mano. Eu acho que... Ah, não. Mas o quarto é a foto original. Não. Aí é... Não, do Scott. Não é. Não, pera. Scott... Não sei. Agora... Agora... Agora fodeu. Tá. Eu acho que o quarto não seja. Acho que seja o Scott. É, o quarto é o Scott, tá? Cheguei... Cheguei a essa conclusão agora. Então o quarto, acho que é o melhor, mano. Meu. Terceiro desenho. É muito facinho, mano. Vocês não conseguirem desenhar ele aqui, viu? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, eu tenho uma raiva desse maluco, mano. Isso aí é o Zetibel? É o Cuntio Man. O Cuntio Man? Sim. É o melhor mamoto que tem. O Cuntio Man é o Champions. O Raptor? É, o MC Chupo. Vocês vão desenhar só a cabeça dele, é? Ah, foda-se o corpo. É, eu também vou desenhar só a boca quente para a manga. Ô, mano. Eu acho que o meu bateu a cabeça. Tá parecendo o Tio Patinhas aí. O meu tá batendo aquelas latas de lixo de círculo. Meu Deus, mano. Mas o meu, o Pachio Man tá calvo. Pachio Man. Como é que é o nome dele, né? Pachio Man? Como é que é o nome dele? Cuntio Man. É, Cuntio Man. Olha, eu tenho certeza que ele usa doce. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Tá que ficou bom, mano. Não, agora. Meu Deus, tá não, meu Deus. Tá não. A humanização facial. Tá na hora de chupar xereca. Que isso? Caralho. O Pachio Man fala isso aí? O cara do Zé Tchub... O cara do Zé Tchub... O cara do Zé Tchub... O abre o livrinho lá. Tá na hora de chupar xereca. Pachio Man. Como é que é o nome dele mesmo? Já esqueci de novo. Pachio Man. 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 Ô, Miguel. Você tá parecendo do Tocque Cogicota. Cara, eu não consigo. Eu não tô parecendo do Tocque Cogicota. Eu tô parecendo do Tocque Cogicota. Bota nos comentários, tá? Ó. Putz, isso aqui tá ruim. Todo mundo... Puta que... Isso aqui... Eu vou falar nada, mano. Bota aí nos comentários quem você acha que é o mais bonito. Mais bonito não, que o Kachio Man é feio pra porra. Último desenho. É o do Joseph? Tira o pintinho dali. Lá vai o último, hein? É o Jotaro, é o Jotaro. Que homem. Mano, eu tenho certeza que o Jotaro é corintiano, mano. Não, mas... Como que você sabe quando eu tô cercando assim? Pô, é verdade, mano. O boné dele aí, do Corinthians. Ô, desenha um negócio branco aqui, ó. Ah, mano. A espadinha. Não, velho. Não acredito, não. Ganhou a minha espadinha, pai. Parabéns. Parabéns. É o ganhador do mês. Meu Deus, muito bom. Dá uma raspadinha aqui também, ó. Como é que vem? Cara, mas que porra é essa? Não, mas peraí. Que que é isso aqui, velho? Fizeram incompleto. Caralho, que nem pintei. Caralho, que coisa horrível. Isso aqui vai ser detalhado. Ô, o nariz do Jotaro parece o Michael Jackson, que eu fiz aqui, ó. Caralho, Miguel. Tá vendo? Não, calma ali. O do Miguel tá inspirado, viu? Tá, o bicho, o bicho tá trazendo os traços. Se o do Miguel mexer um pouco do lado, vai parecer o sistema elétrico da minha casa. Mano, o Icaro tá fazendo o Bananinha, velho. O Bananinha original, eu. Esse olho, como que eu vou fazer? Esse olho, porra. Nossa, ele tem um beiço gigante, velho. Ele é gostoso. Aê, agora o meu tá igual. Você tem um ponto, meu Deus. Tá igual, pô. É, o que eu ia dizer agora. Não tá igual o Star Platinum. Quantos anos você acha que ele tem, Icaro? Eu acho que ele tem 47. Depende da parte. Se for a 6, ele tem 15. Ele tem quantos? 17. Ah, parecia eu com 17 anos, doido. Acredito. Pra mim não faz sentido até... Meu Deus. Poxa, parecia... Olha esse o Miguel. Ah, meu Deus. Ele fala assim, ele fala assim, stop. É, tipo assim, é. É, é bem assim. Eu ganhei esse aqui. Queria falar nada, não. Ah, desculpa, ganhou não, amigão. Nossa senhora, velho. Tô parecendo uma carranca. O olho tá 2km pra boca, mano. Eu tomo uma picada de uma vez, pra tacar a cara inchada. Mano, eu acho que o Mild, ele queria fazer isso mesmo, tá ligado? Ele fez uma mesclagem do Jotaro com o Stanley. Pelo menos é o que eu acho, mano. Mano, tá parecendo aquele índio da Pocahontas. Pocahontas. Aí, eu fiz até o anel dele. E aí, é foda. Mano, o meu tem muita cara. O meu tem uns olhos, tá muito bom, mano. Olha a sombra do chapéu que eu fiz aqui, mano. Ninguém pode ganhar de mim agora, mano. O cara foi isso, mano. Mano, eu tô fazendo até o Star Platinum Stomps aqui, ó. Caralho. É o Aoni, mano. Você é o Stomps dele? Stomps. Aí, Jojo, eu tô passando no mal, ele Stomps. O que você tá fora desse? Você tá lá que não tá se confortando? É só um porra, mano. É que é muito bom, mano. Mano, tá verde, mano. O que vocês tem com verde, mano? Não, não, não. Eu pintei uma bola. Nossa, tá muito foda. Eu acho... Porra, porra, o do Ícaro... O porra, o do Ícaro. Pelo amor de Deus, mano. Posso falar? Mano, o Ícaro desenha benzão, mano. Ele meio que foi uma mistura de meme com o Jotaro. Pô, ficou muito bom. Eu ganhei. Também acho. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Deixa seu comentário. Não esquece de passar em louça, porra. Meu Deus do céu. Os caras desenham benzinho, bicho. Mano, os comentários me recomendam. Evite se vocês querem que eu reaja, mano. Tá ligado? Eu tô salvando os vídeos tudinho. Como tá saindo muito vídeo no canal, eu tô salvando um monte de vídeo pra tá vendo, mano. Então, se você quer que eu reaja algum vídeo seu, deixa aí nos comentários. Que esse aqui foi o IPD de vocês, mano. Me seguem lá na Twitch. Tô fazendo live por lá diariamente. Então, o link tá aí na descrição. Então, eu espero vocês por lá. Na moral, é nóis. Tamo junto. Valeu, favor. Fui.